A CIDADE NO BRASIL Meu tim é azul e branco, esse é o nosso azulão Tua bandeira é muito verdadeira, e por ela eu sinto muita emoção Tua cor do céu e do mar, é tão bonita que até me faz sonhar Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho, és o maior do cabo de Santo Agostinho Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho, és o maior do cabo de Santo Agostinho O teu passado já faz parte do presente, a gente sente uma forte emoção A nossa história vamos transformar em glória, porque tu vives dentro do meu coração Meu tim é azul e branco, esse é o nosso azulão Tua bandeira é muito verdadeira, e por ela eu sinto muita emoção Tua cor do céu e do mar, é tão bonita que até me faz sonhar Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho, és o maior do cabo de Santo Agostinho Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho, és o maior do cabo de Santo Agostinho O teu passado já faz parte do presente, a gente sente uma forte emoção A nossa história vamos transformar em glória, porque tu vives dentro do meu coração A nossa história vamos transformar em glória, porque tu vives dentro do meu coração Eu sou cabeça, cabeça e eu sou Eu sou cabeça e com orgulho e muito amor Eu sou cabeça e com orgulho e muito anders Eu sou cabeça e com orgulho e muito ideia Obrigado.